Música Hoje no PSD TV PSD vota contra o orçamento de 2018 A encenação imoral dos dois anos do governo PSD visita a PAV no dia contra a violência e sobre as mulheres Bem-vindo a mais um PSD TV O orçamento para 2018 não serve o país Pedro Passos Coelho explicou porque o PSD é contra a proposta do governo e da maioria numa legislatura perdida porque não prepara o futuro Trata-se realmente de uma legislatura perdida do ponto de vista da preparação do futuro Vir hoje dizer que é, e cito, ilusão pensar que é possível tudo para todos e que não podemos consumir todos os recursos disponíveis com quem trabalha no Estado se queremos investir mais na qualidade da educação no sistema de saúde e nos serviços públicos, como já fez o Primeiro-Ministro Não é apenas uma ironia penosa, é também uma perversa assunção de que se pensa que se pode fazer tudo e dizer o que é conveniente mesmo que se tenha decidido fazer o contrário e continuar a fazer de conta Porque o contrário do que é agora dito foi justamente o que foi feito nestes anos e é o que se promete continuar a fazer Lembram-se da afirmação ainda bem recente de que com este governo é chapa ganha, chapa distribui E claro, que para quem produz afirmações tão contraditórias entre si quanto estas Palavra dada é palavra honrada pelo que podemos esperar que esta atitude se mantenha para futuro O governo fez uma encenação vergonhosa e um teatro mediatizado para o balanço dos dois anos do governo Luís Montenegro considerou que o evento com figurantes pagos é imoral, indigno e ligeiro além de ser pago com o dinheiro dos contribuintes Estamos no domínio de uma situação imoral, indigna e ligeira Eu repito, estamos a falar de uma reunião formal de um órgão de soberania, o governo É imoral porque condiciona, para não dizer mesmo compra, a opinião que vai ser veiculada pelos cidadãos para criar uma imagem da governação É indigna porque transforma a realização de uma reunião formal do Conselho de Ministros num teatro E é de uma ligeireza total porque o governo não só confirma que tudo isto é verdade como confirma também que paga e paga sem saber aquilo que está a pagar O PSD propôs o agravamento da moldura penal para homicídios durante o namor No dia pela eliminação da violência contra a mulher, Pedro Passos Coelho liderou a comitiva do PSD que visitou a Associação de Apoio à Vítima Os dados que são públicos mostram que a evolução destes crimes no âmbito da relação de namoro tem vindo a aumentar consideravelmente nos últimos três anos sobretudo, que são os dados que são conhecidos entre 2014 e 2016, aumentou quase 60% O que significa, portanto, que é preciso tratar de forma adequada também estes crimes de homicídio Orçamento não serve o país O presidente do PSD discursa antes da votação final global do Orçamento do Estado É a manchete do povo livre desta semana Os outros destaques do Jornal do PSD vão ainda para Governo desperdiça conjuntura favorável e de investimento nas políticas públicas Por hoje é tudo Conheça a análise do PSD ao Orçamento do Estado para 2018 na nossa newsletter e redes sociais Até à próxima Como à pura comédia e ao ridículo pertencem, por exemplo, as afirmações da responsável do Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Catarina Martins dizendo que a deputação orçamental da cultura é vergonhosamente baixa Ai é, Sra. Deputada, não me diga Então a cultura não é importante? Digamos, não é suficientemente importante para termos sido uma posição conjunta com o PS e uma resposta consequente em já metade da legislatura? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL